Senhores, Ghost Recon Over ou Ghost Recon Codename Over, você escolhe aí como você prefere falar. A questão é que o jogo ainda nem foi anunciado pela Ubisoft, mas já tem uma grande polêmica aí sobre ele e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos lá. Ok, beleza e guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E vamos lá, né? Vamos lá porque hoje é dia de voltar a falar sobre Ghost Recon Codename Over e sua grande polêmica. Vocês devem ter visto aí um outro vídeo que eu soltei esses dias falando sobre os novos detalhes apurados aí pelo Tom Henderson. E lá nesse vídeo, no caso esse vídeo ele se baseia num artigo que o Tom Henderson postou lá no Insider Game e lá ele fala sobre algumas missões no novo Ghost Recon que vão ser bem sombrias, bem controversas, né? E aí ele chega até a citar um trecho que tem um cara segurando um bebê nas mãos e ele quase é alvejado pelos Ghosts ali no meio da tensão toda. Eles pensam que ele tá com uma bomba nas mãos ao invés de uma criança e tal. Enfim, o nível parece que vai ser desse aí pra pior. E por aí já dá pra ter uma noção que esse jogo ele vai mesmo ter uma pegada mais pesada. Só que, por incrível que pareça, esse não é o tema principal dessa polêmica toda sobre o jogo. Eu vou falar aqui com vocês sobre o real motivo dessa polêmica toda, mas antes eu quero apresentar a vocês aqui a NZ7 Games, beleza? Lá você encontra jogos com excelentes preços aí pras principais plataformas, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, não importa. Tem de tudo lá. Corre lá pra dar uma olhada, beleza? E eu já vou deixar uma dica aqui que é, logicamente, Helldivers 2, jogaço. Vai lá e na hora de fechar a sua compra você usa o meu cupom de desconto, beleza? O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá. Beleza, então. Vamos lá no pique aqui pra poder falar que, mais uma vez, Ghost Recon volta a se envolver em uma polêmica e por causa da câmera. Mais uma vez isso. Não aguento mais esse negócio da câmera em terceira pessoa, da câmera em primeira pessoa. Preciso nem dizer que muita gente ficou putaça com esse rumor aí de que o novo Ghost Recon seria um FPS. Recentemente, a gente teve aquela polêmica da câmera em primeira pessoa em Ghost Recon Frontline. A fanbase bateu tanto nesse jogo que ele acabou sendo cancelado antes mesmo de ser lançado. Vocês lembram disso, né? Eu fiz uma ampla cobertura aqui falando a respeito. E, realmente, a Ubisoft teve que dar o braço a torcer. Aquilo ali realmente não tava muito legal. E aí, agora, aparece esse Ghost Recon Over aí nos novos detalhes vazados pelo Tom Henderson e esse novo rumor de que ele deve ser um jogo em primeira pessoa. E aí, lógico, que já tem um monte de gente aí nas comunidades de Ghost Recon absolutamente indignadas com isso. Tem muita gente já que disse que se esse jogo for em primeira pessoa, que não vai jogar, que nem vai se dar o trabalho de comprar nem nada. E, por razões óbvias, né? Afinal de contas, é uma quebra muito grande aí nessa linearidade, nessa tradição que foi montada aí ao longo dos anos. Só que, mesmo com tanta gente revoltada, reclamando muito sobre isso nas redes sociais e tal, tem gente que realmente tá em colapso aí, tá em choque, o negócio tá feio. E, assim, do meu ponto de vista, eu digo a vocês que eu tô meio que tranquilo em relação a isso. É sério, né? Tô sendo bem sincero aqui, eu realmente não acredito que a Ubisoft vai fazer isso. É sério mesmo. Principalmente depois do que eles viram que aconteceu com o Ghost Recon Frontline. Eu acho que seria o cúmulo da burrice eles investirem mais uma vez nisso, vendo o que aconteceu com o Ghost Recon Frontline. Pelo menos, assim, pra mim, o que eu consigo ver é que o mais certo é que esse jogo tenha ambas as opções de câmera, né? Tanto em primeira quanto em terceira pessoa, e aí cada um joga como quiser. Não faz sentido nenhum a Ubisoft transformar a Ghost Recon num FPS agora, sem falar que ninguém pediu isso. Isso vai totalmente contra tudo que é comentado nas comunidades, o que é pedido pelos fãs. E olha que eu já vi muita coisa sendo pedida na comunidade, né? Eu já vi a comunidade se unindo pra pedir muita coisa. Mais customização nos fardamentos, já vi muito mais armas, mais skins, ou seja, coisas desse tipo. Outras coisas também, mas enfim, eu já vi realmente pedirem muita coisa. Mas, sinceramente, eu nunca vi ninguém se organizando nas comunidades pra pedir que o jogo fosse em primeira pessoa, por exemplo. É sério, eu não faço ideia de onde a Ubisoft tira essas ideias geniais, sabe? Não faz sentido nenhum isso. Olha, vamos trazer uma coisa aqui que ninguém tá pedindo, hein? Vamos surpreender eles. É alguma coisa assim, só pode, cara. E aí, eu lembrei aqui de uma coisa bem interessante. Eu lembro que em 2004... Só quem é fã vai lembrar disso aí agora, né? Só quem é fã das antigas aí vai lembrar. Em 2004, quando o Ghost Recon 2 ia ser lançado, aconteceu uma coisa bem parecida. E foi a primeira polêmica da franquia em relação à câmera, né? Porque o primeiro Ghost Recon, vocês vão lembrar, lá de 2001, ele era em primeira pessoa. Ele só saiu pros PCs e ele era em primeira pessoa. E aí, ele teve um relativo sucesso. Logicamente, a Ubisoft iria investir numa continuação. E aí, eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma continuação pra esse jogo que já tinha feito sucesso. Só que apenas para os consoles. Ou seja, o primeiro jogo tinha feito muito sucesso nos PCs. Eles fazem uma continuação apenas nos consoles, né? No caso, no PS2, no GameCube e no Xbox, que foi a versão que eu joguei. E pra completar o negócio todo, eles lançaram só em terceira pessoa. Ou seja, o pessoal todo que jogou o primeiro e que gostou nos PCs, não tiveram a oportunidade de jogar a continuação. Porque ele não saiu nos PCs. E até o pessoal que tinha um console, ou que, sei lá, comprou um console pra poder jogar a continuação, teve que jogar em terceira pessoa, mesmo tendo jogado o primeiro em primeira pessoa. Uma coisa completamente sem sentido. Mas, pra vocês verem aí o motivo dessa polêmica e dessa primeira polêmica em relação à câmera. E aí, depois, eles tentaram arrumar isso com o lançamento do Advanced Warfighter. O Advanced Warfighter, ele teve versões tanto em primeira quanto em terceira pessoa. As versões dos consoles saíram em terceira. As versões do PC saíram em primeira. Enfim, eles tentaram fazer um bem bolado. Ele acabou não dando muito certo. E eles assumiram de vez a câmera em terceira pessoa. E foi assim. A partir daí, os jogos que saíram pros portáteis, né? O Predator, o Shadow Wars, o Wii. O Nintendo Wii também, que teve uma pegada um pouco diferente. Porque é aquela pegada do Wii mesmo. Só que aí, a partir daí, de Ghost Recon Future Soldier pra frente. Tudo certo. Só terceira pessoa. Então, foi estabelecido isso. Que seria, realmente, a partir dali, uma franquia em TPS, né? Um jogo em terceira pessoa. Então, assim, definitivamente, eu não consigo acreditar que esse novo jogo, ele seja realmente em primeira pessoa. O que me parece mais provável, como eu já falei, é que seja um jogo com os dois estilos de câmera. Tanto primeira quanto terceira. E aí, sim, faria bastante sentido. Porque você conseguiria pegar os dois públicos, né? O público que já faz parte da player base de Ghost Recon, que são as pessoas que jogam em terceira pessoa. E você conseguiria pegar um outro público também, que aí estaria relacionado mais aos FPS. De repente, até algumas pessoas que jogam em terceira poderiam jogar em primeira também. Mas teria a opção. Cada um jogaria como quisesse. E aí, eu tenho até uma teoria em relação a esse vazamento. Eu imagino que, de repente, quem vazou isso pode até ter visto um trecho de gameplay ali em primeira pessoa. E deduziu que o jogo inteiro seria em primeira pessoa. Mas isso não quer dizer que o jogo realmente será inteiramente em primeira pessoa, né? Porque, de repente, na verdade, o jogo teria a opção de mudar para terceira pessoa com um comando específico. Ou pausando e mudando a câmera. Ou até um comando rápido mesmo, no controle, no teclado e tal. Como acontece em vários outros jogos, que tem as duas opções. O Starfield, mais recentemente, tem as duas opções de câmera. E as duas funcionam perfeitamente. Então, assim, não tem nem desculpa para não trazer as duas opções de câmera. É o que eu acho. Como eu disse, duvido muito que a Ubisoft iria realmente comprar essa briga de mudar a câmera de Ghost Recon do nada. O hate para cima da Ubisoft ia ser gigantesco. Vocês não têm noção. Aliás, eu acho que vocês têm noção, né? Só que aí, claro, que a gente só vai poder confirmar isso quando, de fato, a empresa anunciar o jogo. Tem também uma discussão em relação ao PVP. Como é que ficaria o PVP? Ah, caso o jogo realmente tenha câmera em primeira ou terceira pessoa, como é que vai fazer aí com o PVP? Um joga em primeira, outro joga em terceira e tal. Cara, aí é uma outra questão. Porque a gente vê jogos, por exemplo, como PUBG, que se dão muito bem nessa questão do PVP. De ter as duas opções de câmera e aí cada um joga, como bem entender. Eu acho assim que as duas câmeras, elas têm coisas interessantes a adicionar. Por exemplo, na hora da exploração, câmeras em terceira pessoa, elas são muito mais úteis para poder visualizar o mapa. E na hora do combate, eu acho que a câmera em primeira pessoa, ela favorece um pouco. Então, eu acho que dá para ficar alternando ali e tal. Ou a Ubisoft pode simplesmente dividir ali as salas. Sala X vai ter só gente jogando em primeira pessoa. Sala Y vai ter só gente jogando em terceira pessoa. É uma possibilidade também. Eu acho que eles podem trabalhar em cima disso aí. Podem ter outras ideias também. Enfim, eles podem pensar o que eles bem entenderem aí como solução para isso. Esse é o trabalho deles. Arrumar soluções para esse tipo de problema. Agora, o que não é admissível é que eles peguem um jogo com toda essa tradição, não sendo um jogo em terceira pessoa e simplesmente transformar em um FPS, jogar aí para o pessoal e falar, olha, toma aí, vai ser assim a partir de agora. Não é assim que funciona, né? Então, como eu disse, duvido muito que a Ubisoft faça isso. E se por acaso fizer, eles vão sofrer as consequências, né? Comenta aí embaixo o que é que você está achando dessa polêmica toda. Se você concorda comigo ou não. Enfim, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.